Bolsonaro foi a oposição real ao PT? Ou ele foi a cadela submissa do PT? Bolsonaro não afirmou antes de Lula ser solto que se ele fosse solto ele seria presidente? Ele fez o que é para impedir isso? Cássio e Mendonça que ele indicou como 100% de todos os cargos relevantes praticamente que ele colocou lá não são petistas? Sim. Mendonça não doou dinheiro ao PT? Mendonça não foi cargo comissionado de Toffoli? Porra, é mentira o que eu tô dizendo? Cássio não foi múltiplas vezes indicado pelo PT? O astronauta não era envolvido com o PT? O Tarsísio não mamou com o PT? Alguém pode mamar com o PT 10, 12 anos em cargo de direção de licitação e não tá envolvido intimamente? É possível isso? As estrelas do governo do Bolsonaro o cara que ele diria que era o sucessor dele são petistas comprometidos por décadas, não é isso ou não? O Bolsonaro representou... Mas eu ia chegar num ponto seguinte com você e o conforto, assim porque, cara, você até chegou aqui e você saiu de um restaurante você tava almoçando você falou, cara, eu curti pra caramba almoçar lá comida gostosa, tudo eu acho que isso faz parte do conforto Não sei se eles pagaram os tributos, não paguei em queixa eles se eles pagaram o tributo ou não é problema deles, não é isso? Mas eu falo de você você não quer ter uma casa melhor, assim pra você morar, com você e sua família? Se não tem propriedade privada nesse país como é que você vai ter? Você vai querer uma coisa que não é possível? Quando você quer o impossível você serve a quem? O diabo Você quer ter uma coisa que não é possível? Eu quero Eu quero que o Brasil seja regenerado mas provavelmente não dá pra meu tempo de vida, não é isso? Eu quero que volte a ver propriedade privada nesse país mas não é pra esse tempo de vida Eu vou querer o impossível? Isso é o mais importante pra você Quem serve a própria vontade é que serve a quem? Faça o que tu queres que é tudo da lei é o mandamento de quem? O que Deus no coração que Jesus nos ensinou seja feita a vossa vontade, não é isso? A frase de Jesus que compreende os 10 mandamentos é amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo a si mesmo é Deus acima de você, não é isso? Se você ama mais seu pai é seu filho do que a mim você não é digno de mim, não é isso que ele diz? É renunciar a sua vontade você renuncia ao medo você renuncia à ansiedade você renuncia a qualquer possibilidade de derrota quando você entrega na hora que você entrega se você morrer, venceu, não é isso? Ele pode tudo eu não tô dizendo que isso não vai acontecer pode amanhã acontecer uma intervenção direta de Deus e o Brasil passar a ser um país maravilhoso de legalidade como aconteceu em Salvador não teve o choque de legalidade? Sim Pois é se acontecer isso aí eu compro o imóvel Aqui no Brasil não tem como acontecer o que aconteceu em Salvador Você foi em Portugal? Não fui Nunca foi em Portugal? Não Mas eu te falo de Salvador porque é o seguinte antes de acontecer em El Salvador antes de acontecer já estão plantando que aquilo é uma semente de tirania de ponta ontem no Fantástico eles passaram lá uma matéria falando que aquilo é uma extrema direita ditatorial e que é caminho pra ditadura que aquilo lá não pode acontecer em lugar nenhum do mundo você entende? Aqui ainda nem a gente nem passa perto de um cenário desse e pra que não chegue perto já é semeado Você tem medo daquilo que te ameaça não é isso? Esse exemplo ameaça esse governo? Muito Hein? Claro Mas o governo daqui é inteligente mano a galera pensa que não em qualquer tipo de conflito eles não são maioria eles não são maioria em qualquer tipo de conflito ganham os que tem maioria os mais organizados os mais organizados o movimento comunista já estava se organizando há 200 anos atrás não é isso? E com um monte de gente disposta a matar fazer o que fosse não é isso? Não teve Adélio a zorra toda não é isso ou não? Hein? Eles são mais organizados senão eles não estariam no poder não é isso? Já estão se organizando há anos é isso mas eu não preciso me organizar não eu só não quero ser comparsa teve uma vez que eu liguei o professor Olavo que eu bati um papo com ele acho que em 2012 2013 tinha um programa lá inclusive o pessoal levantou essa gravação aí no True Out Speak que eu perguntava mas professor cada pessoa que você evangeliza cada cara que você educa os vagabundos doutrinam 10 mil e o cara que ele doutrina vai virar juiz vai virar deputado vai virar defensor público ganhando 50 mil reais imagina o advogado do vagabundo ganha igual um juiz imagina o advogado do trabalhador não ganha o que o defensor ganha isso é uma inversão absurda do país aí o delegado ganha menos muitos estados que o defensor que é absurdo mas voltando aí eu como é que chama? que loucura o advogado do vagabundo tinha que ganhar o piso do OB não é isso? hein? sim sim hein? é não sei porra do vagabundo justiça é pra todas sim beleza sim é isso mas o cara que é trabalhador ele tinha que ter algum privilégio acima do vagabundo não é isso ou não? sim se ele vai contratar um advogado qualquer o cara não pode ganhar mais do que o advogado do trabalhador não é isso ou não? claro tinha que ser o piso do defensor tinha que ganhar o piso do OB não é isso ou não? e não era nem por causa do vagabundo era o limite de respeito à atividade da advocacia não é isso ou não? não é isso? não é voltando não é isso uma sociedade de honra não seria assim? mas uma sociedade de honra ou de dignidade? piso pra advogado de vagabundo tinha que ser o teto não é isso? o teto advogado grátis devia ser o teto devia ser o piso do privado não é isso? pois é ia ser foda cara essa visão é muito legal mano eu vou te falar assim chega a extrapolar o eu acho que o anseio da grande maioria da população porque cara de verdade a gente tem aí e a gente se indigna todo dia a gente fica cara sabe frustrado de ver a relação que tem de justiça lei e direito e aí quando você percebe por exemplo que sei lá o direito é pra todos a lei ela é ampla mas que a justiça não acontece o Brasil é um estado de direito ou de exceção? não acontece justiça o Brasil é um estado de direito ou de exceção? a aplicação da lei é regra ou é exceção? não é regra é regra? a aplicação da lei é regra só que ela é corrompida eu acredito eu vou lhe demonstrar que todas as leis durante o governo de Dilma foram ilegais posso? claro o acordo ortográfico é uma lei? é sim existe essa palavra presidente no acordo ortográfico? sim ou não? eu não conheço não existe essa não existe essa palavra no acordo ortográfico é lei legal não conheço tinha essa palavra nas leis que Dilma assinava a presidenta ela assinava como presidenta todas as leis de Dilma são ilegais não é isso? violou o acordo ortográfico ou não? hein? é mentira o que eu estou falando ou não? é verdade todas as leis são ilegais a aplicação da lei é a regra ou é a exceção? a maioria dos vagabundos assassinos são presos ou não? se a maioria dos assassinos não são presos você acha que a maioria dos ladrões e estelionatários são presos? não então a lei a aplicação da lei é a regra ou é a exceção? hein? exceção nós vivemos em um estado de exceção essa é a definição de ditadura dentro do da linguagem jurídica não é isso? exato e é uma ditadura totalitária totalitária significa que não existe uma oposição representada na política repito minha pergunta qual deputado pediu CPI como é o nome do playboy lá? do filho do sei lá o que? eu não sei qual é é isso do milionário da roupa de 10 milhões de reais qual foi o deputado que pediu essa CPI? qual foi o deputado que pediu a autoridade fiscal ministério público de abrir o fiscal desse cara? teve algum? não vai pedir então teve a oposição tem a oposição real ou não tem? Bolsonaro foi a oposição real ao PT? ou ele foi a cadela submissa do PT? Bolsonaro não afirmou antes de Lula ser solto que se ele fosse solto ele seria presidente ele fez o que para impedir isso? Cássio e Mendonça que ele indicou como 100% de todos os cargos relevantes praticamente que ele colocou lá não são petistas? sim Mendonça não doou dinheiro ao PT? Mendonça não foi cargo comissionado de Toffoli? porra é mentira o que eu estou dizendo? Cássio não foi múltiplas vezes indicado pelo PT? o astronauta não era envolvido com o PT? o Tássio não mamou com o PT? alguém pode mamar com o PT 10, 12 anos em cargo de direção de licitação e não está envolvido intimamente? é possível isso? as estrelas do governo Bolsonaro o cara que ele diria que era o sucessor dele são petistas comprometidos por décadas não é isso ou não? o Bolsonaro representou qual foi a lei que o Bolsonaro fez defendendo os homens contra o genofascismo posso lhe dizer 80 normas 70 leis aqui que inclusive tem orgulho das leis feministas dele ele foi aqui para a Paulista em vez dele chegar lá e defender a liberdade ele foi dizer que se orgulhava de ter quase entregado quase meio milhão de fazendas do MST sendo 80% a mulheres esse que ele foi na Paulista esse é o grito de glória dele eu dei mais fazendas do MST do que qualquer um governo anterior não é isso? eu fui mais feminista do que Dilma esse orgulho dele esse cara é uma posição real PT? é você fala e você apanha pra caralho hoje bolsonarista fica louco a hora que escuta isso alguém vai dizer que foi mais bolsonarista do que eu? eu parei de trabalhar pra trabalhar na campanha de Enés eu tirei título pra votar em Enés eu parei de trabalhar dediquei minha vida seis meses a campanha do não alguém vai dizer que eu sou de esquerda? eu trabalhei na campanha de Enés eu tirei meu CAC eu tirei com 21 anos eu tenho um papel lá como é caçador de subsistência não é isso? eu tinha CAC há 22 anos atrás não é isso? o cara vai dizer que eu sou de esquerda que eu não sou armamentista não é isso ou não? hein? eu fui candidato para ajudar Bolsonaro respondi processos recebo até hoje cinco pau a menos por mês vai dizer que eu sou de esquerda é isso? eu estou dizendo tipo assim se você não acredita em mim liga a televisão tem lei nesse país? vale a pena você dar testa? seu voto vai mudar alguma coisa? estatisticamente a chance seu voto mudar alguma coisa é menor que ganhar na Mega Sena isso considerando se a Mega Sena fosse uma loteria verdadeira vem cá é melhor você querer ser o macaco que muda de árvore ou mudar a árvore de lugar? o que é que tem na Bíblia lá? a salvação individual ou coletiva? qual é a mensagem de Jesus? se salve bicho salve sua família você chegue lá e descubra como é que usa Bitcoin como é que você gera sua chave privada fora da internet e salve sua família não peça um rei não é isso que tem em Samuel? e depois que eles se arrependeram ainda pediram desculpa a Deus o que é que ele disse? olha eu agradeço não é isso eu fico feliz que você tenha se arrependido mas a consequência do seu pecado você vai ter que pagar que eu não posso fazer nada não é isso que tem lá no livro de Samuel? você deu uma carteira para cada um de sua família de Bitcoin dei um milhão de satosh para cada primo um milhão isso para cada primo isso com papel isso vários primos a galera a maioria perdeu a maioria perdeu o papel alguns compraram porcaria quando o Bitcoin deu uma bombada isso valia 200 conto na época que eu dei aí quando o Bitcoin valeu 2 mil reais aí a maioria pô 2 mil conto no papel gasta né alguns perderam o papel e alguns gastaram com porcaria poucos caras tipo quase ninguém começou a comprar Bitcoin e usar o papel mesmo é isso é muito difícil esse é um dos motivos que a gente começou a vender o livro quando a gente fez o livro meu co-autor inclusive o Alan Shran ele que começou a vender o livro se a gente bota de graça na internet ele não tem que vender se o cara não pagar ele não dá valor se o custo tá de graça na hora que ele pagou ele não paguei agora vou até o final não é isso ou não pagou